Me conta, doze quilos você perdeu? Doze quilos. Beleza. Gostoso, né? Será que ela tá me falando? Falar que eu consegui uma coisa na estética lá e não consegui em lugar nenhum. A cintura de volta. Ai, que beleza. É bom? É tão bom. Gente, quando a gente se olha no estético... Não é? Ai, como é bom a gente se cuidar. Sabe onde foi? Adivinha, adivinha. Aqui, ó. Aqui. É a estética lá. Gente, não tem jeito, tem que se tratar, tem que se cuidar e cada vez que você encontra uma pessoa como ela, sabe, que tá assim feliz, gosta do ambiente, aí você fala assim, poxa, por que eu não? O que eu tô fazendo aqui em casa ainda que eu não tô lá, né? Então, ela frequenta há dois anos e meio, adora vir, diz que o ambiente é super gostoso, não tem frescura, não é verdade? Nada disso. E outra, dá pra fazer tudo que tem aqui, tá? Tem que fazer tudo, tem que aproveitar, não é que você fala, ah, vou fazer uma coisa, não. Faz tudo. Dá pra fazer tudo. Maravilhosa. Maravilhosa. Precinho pequenininho. Precinho pequenininho. Essa é uma propagandista nata. Não é? Mas é verdade, gente. É muito gostoso. Quando você vê casas assim, de gente que se cuida, sabe, de gente que tá bem, é muito gostoso. Faz isso também. Olha, duas parcelas de 69 reais, será que você vai comprar? Você vai comprar dois meses de ginástica. Você tem direito a oito modalidades ginásticas, toda parte de musculação e você vai ganhar 15 sessões de tratamento, incluindo massagem modeladora, tem skin, o pressor, o form skin, eletrolipofloresta. gente, tem tudo pra você eliminar gordurinha, combater gordurinha, combater celulite, pra ficar linda, gostosa, o que mais que você quer. Duas passadas de 69? É ridículo, não é? Esse dinheirinho você gasta com coisas muito menos importantes. Tem que ligar pra 543-3550 ou 530-8230. Mas tem que ligar agora, fazer sua reserva, tá? Não perca essa oportunidade. O Estetic Line tá aqui, olha, tudo isso, cheio de gente feliz esperando você, pra você entrar nesse clube aí de mulherada feliz, gostosa. Mensalistas vão ganhar essa bolsa, que é muito legal. E assim, sai daí, pega o telefone e liga agora. Os telefones estão aqui pra você, estão esperando o que?